Saudações aos colegas da SBTMO e parabéns à diretoria e membros da sociedade pelos 25 anos de existência. Esse resgate histórico num momento tão conturbado do nosso país é de extrema importância. Temos jovens pesquisadores e transplantadores que ingressaram na sociedade e precisam conhecer as dificuldades e os desenvolvimentos realizados e conquistados através dos tempos. Desde 1983, como parte da equipe pioneira dos transplantes no Brasil, do Centro de Transplante do Inca, com a doutora Mary Evelyn Flowers e nossa equipe, sempre lutamos para o desenvolvimento do procedimento no país. A iniciativa da inauguração da Sociedade de Transplante em 1996 foi um marco nessa luta e nesse desenvolvimento. Daí em diante, se constituíram os principais marcos da legislação, da remuneração, da qualidade do trabalho no Brasil e o relacionamento com as entidades internacionais nesta área. Ocupamos o cargo de presidente da sociedade de 2006 a 2009, quando foi inaugurada e conquistada a sede fixa da sociedade aqui no Rio de Janeiro. Também realizamos a primeira reunião de consenso de diretrizes da SBTMO e o lançamento do livro-texto do doutor Júlio Voltarelli como editor-chefe, que é até hoje um dos documentos mais importantes realizados pela SBTMO. Desde então, estamos à frente das reuniões de consenso e das diretrizes e lutando para que os jovens pesquisadores e transplantadores tenham uniformidade nas condutas para que possamos avaliar e controlar a qualidade dos procedimentos realizados em nosso país. Agradeço a oportunidade deste depoimento. Mais uma vez, incentivo que novas equipes se constituam e que novos centros venham compor esse grupo tão seleto de profissionais que oferecem aos pacientes a qualidade necessária para um procedimento tão complexo. Parabéns a todos, grande abraço e vamos em frente!